Bom dia para a turminha da manhã, boa tarde para a turminha da tarde. Vamos fechar com os nossos olhinhos, vamos fazer a nossa oração para agradecer ao nosso querido Jesus a semana que estivermos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo e sempre. Amém! Nossa aulinha de hoje será Artes e dentro dessa disciplina, nós vamos estudar sobre o conteúdo Música. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por vocês. A tia escolheu essa música para começar a nossa aulinha de hoje. A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, pensamentos, sentimentos. E como nós estamos muito tempo sem nos ver, sem estar presente um do outro, bate saudade, bate aquela lembrança dos momentos que assistíamos às aulas presenciais, que convivíamos no dia a dia, eu com vocês, vocês com os colegas. Então, nada melhor de solucionar esse momento que estamos vivenciando de saudades, através da música. Música é isso, melodia que expressa carinho, afeto, sentimentos e eu quis fazer essa homenagem à minha turma 201 e 202. A música, ela está presente em qualquer cultura, ela é composta por sete notas musicais. São elas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Essa imagem aqui, nós chamamos de escala musical, que serve para identificar os sonhos das notas musicais. Para compreendermos melhor o conteúdo, vocês vão pegar o livrinho de artes, isso. Vão abrir lá na página 49, não esqueçam que tem que colocar a data de hoje, para saber o dia em que a tia deu essa matéria. Isso, e vocês vão fazer a leiturinha da folha de ponto que encontra-se lá na página 49. E vocês vão poder lembrar da explicação que a tia acabou de transmitir a vocês. E logo, logo, a gente retorna com as atividades de fixação. Passando para a atividade de fixação da página 50 do livro de artes. Número 1. A clave de sol é o sinal colocado no início da pauta. Ela define o nome das notas. Veja como é desenhada. Vocês vão observar e vocês vão dar continuidade. Passe seu lápis sobre o desenho da clave para perceber seu traçado e depois tente desenhar sozinho. Passando para o número 2. Pinte as notas que ficam nas linhas. Então, vocês vão pensar e vão pintar corretamente. Número 3. Agora, pinte as que ficam nos espaços. Então, vocês vão observar e vão pintar corretamente. Número 4. Preencha os vagões com as notas musicais na escala decrescente. Então, vocês vão observar e vão completar. Não esqueçam de dar pause no vídeo para que vocês possam estar fazendo os exercícios de fixação. E logo, logo, a tia retorna fazendo a correção. Passando para a correção da página 50. Exercício número 1. A clave de sol é o sinal colocado no início da pauta. Ela define o nome das notas. Veja como é desenhada. Então, vocês vão observar. E depois, vocês vão completar. Passa seu lápis sobre o desenho da clave para perceber seu traçado. Então, vocês vão passar o lápis. E depois, tente desenhar sozinho. Vocês vão tentar fazer a clave aqui no espaço ao lado. Como eu já tinha avisado. Exercício número 1 é de resposta pessoal. Cada um vai fazer o seu desenho. Não esqueçam de tirar foto e compartilhar lá em nosso chat. Para que a tia possa estar acompanhando. Passando para o número 2. Pinte as notas que ficam nas linhas. Então, vamos observar aquelas notas que estão em cima da linha. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E essa aqui. Passando para o número 4. Passando para o número 4. Preencha os vagões com as notas musicais na escala decrescente. Então, vamos lá. Vamos começar. Aqui é o dó. O si. O lá. Sol. 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 Fem. Mi. Ré. Dó. E assim. E assim. A gente encerra a nossa aulinha de artes por hoje. O reza. O Jeza. 3. Muito. Mů, Rézinho. Legenda Adriana Zanotto